Mais uma segunda-feira chegou e com ela mais um videozinho de notícias da semana pra vocês, rapaziada, como já é de praxe. E hoje vamos falar da Thunder Peak que se encerrou, The Mongols foi a grande campeã. A gente também vai falar da G2 que foi campeã da Blast, mas ela tá em volta em várias fofocas, né? Já que o CEO da G2 praticamente confirmou que o Nico realmente vai pra Falcons. Enquanto o Monezy parece que foi traído pela namorada, coitado. Enquanto isso, aqui no Brasil a tropa do Taco está on fire e também vamos falar da Valve dando alguns indícios aí que a trem está chegando no CS. Pois é, rapaziada. Vamos lá então trocar uma ideia sobre tudo isso no vídeo de hoje, logo após a vinheta. Se você é daqueles que curte aquecer a mira antes de partir pra gameplay, eu lhes apresento a PRAC, a melhor plataforma de servidor de DM de CS. Eles têm os servidores com melhor desempenho comparado com os concorrentes e tem tudo quanto é modo pra jogar. Lá treinar fica uma parada recompensadora, porque cumprindo missões nesses servidores, você ganha pontos que você pode trocar por recompensas depois. O PRAC tá aí na descrição, testa e comprova o melhor servidor do mercado. A Dash Skins é o melhor lugar pra comprar e vender skins de CS. Eles têm um dos melhores preços do mercado global, garantindo aquela economizadinha básica na hora de montar seu inventário. E pra melhorar ainda mais, tem o cupom GUS que te dá 2% de cashback no seu depósito. E pra você que quer vender, a Dash tem uma taxa extremamente baixa que ainda vai diminuindo quanto mais você vende no site. Eu era cliente antes de ser parceiro, então eu sei do que eu tô falando. A Cal tá dada, rapaziada. Quer comprar ou vender skins? Vai na Dash Skins. E vamos lá então começar aqui pelo Thunder Peak, campeonato que muita gente já deve ter até se esquecido que tava acontecendo, né? Mas ele de fato aconteceu, a grande final dele rolou nesse final de semana, né? As LANs lá na Alemanha. E eles tiveram como grande campeão a Demongos, né? Que venceu a Heroic ali na grande final por 3 mapas a 1. Finalzinho MD5, muito legal. Demongos foi bem dominante durante boa parte da partida, né? Inclusive lá na Mirage, no último mapa, eles lançaram logo um 3 e 2. Pra conseguir levar pra casa a premiação de 500 mil dólares, mano. É grana, hein? É grana que a Thunder Peak tava dando. A Heroic, consequentemente, ficou em segundo. E em terceiro lugar ficou a 3D Max, que venceu a Odi aqui, né? Pra ver quem ia ficar com o terceiro lugar. Bem interessante esse time da 3D Max aqui, né? No geral, a Thunder Peak foi um campeonato bem interessante. Tínhamos presença de brasileiros lá, né? Imperial conseguindo chegar nesses playoffs aqui já foi bem interessante. E dá até pra falar que foi um free Imperial também, né, mano? Porque eles perderam pro grande campeão do campeonato. Inclusive, parabéns novamente a Demongos. Um bom time aí, cara. Eu gosto dessa rapaziadinha. E que venha o Major agora, muito provavelmente a Demongos é um dos times que nós teremos adesivo aí, com certeza. Bora agora falar da Blast World Final, que foi um campeonato muito mais interessante do que a gente imaginava, por uma série de motivos, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode comentar é sobre a Navi sendo eliminada aqui nesse grupo A, 0-2, né? Perdeu as duas partidas aí que jogou. A primeira delas contra a Astralis ali, foi uma partida bem dominante da Astralis. Astralis que, inclusive, veio a passar em primeiro aqui nesse grupo A, né? Porque venceu aqui a Maus na partida de decisão. Mas a Navi acabou de vencer o I.M. Hill e chegou aqui com um certo favoritismo, né? E ser eliminado dessa forma, é, cara, mostra aquela inconsistência que tá rolando bastante no TRS, né? Mas, enfim, aqui no grupo B, o time que saiu 0-2 foi a Liquid, que acabou perdendo pra G2 a sua partida de estreia e depois perdeu pra Vitality a partida decisiva por um 2-1, né? Assim, eram times difíceis que a Liquid ia ter como adversário, então dá pra falar que foi meio free? Dá, vai, dá pra falar um pouquinho. Mas já partindo aqui para os playoffs do campeonato, né? Muito interessante que a Faze conseguiu passar, né? Inclusive a Faze venceu a própria Navi aqui no grupo A pra conseguir passar aqui em terceiro nesse grupo A, cara. Mostra que pelo menos tá mantendo ali a presença em playoffs, né? Embora tenha perdido aqui pra Spirit, não foi um jogo espanco, né? Foi um jogo bem disputado, inclusive. No outro jogo de quartas de final, a Vitality não teve nenhuma dificuldade pra vencer a Mauser aqui por um 2 mapas a 0. Na semifinal, a Spirit derrotou o Astralis numa série que foi de espancos, né? A Spirit começou espancando na Dust 2 por 13,5. Depois a Astralis devolveu o espanco lá na Vertigo por 13,3. E a Spirit fez outro espanco lá na Ancent pra levar a série por 2x1, né? G2 contra a Vitality não teve nada de espanco. Foi uma série bem disputada, mas a G2 foi a grande vencedora. Venceu na Dust 2 por 13,10, depois perdeu lá na Inferno por 13,7 e levou na Mirage por 13,8. Levando tudo pra grande final, onde a G2 não teve quase nada de dificuldade pra derrotar a Spirit. Cara, foram 3 mapas a 0 aqui. 13,7 na Mirage, 13,5 na Anubis e 13,7 na Dust 2. G2, então, é a grande campeã da Blast World Final. Leva pra casa também 500 mil dólares em premiação. A Spirit, que ficou em segundo, levou 250 mil, que é bastante grana também. Entre terceiros e quartos, a Astralis e Vitality levando cada um 85 mil dólares. É muito interessante ver um time como a G2, né? Que tá em volta aí a vários e vários rumores à recerca do seu futuro. Rumores que estão começando a se confirmar, inclusive, né? E eles vêm e são grandes campeões do campeonato, o que me deixa um tanto quanto muito frustrado, porque, pô, os caras foram um grande campeão enquanto o time vai se desmantelar. Já que em entrevista pro canal francês MGGTV, né? Que foi traduzida posteriormente pro inglês pelo nosso querido Neo Indirect, o CEO da G2 dá uma declaração que praticamente confirma que o Nico realmente vai pra Falcons, né? Ele coloca aqui, se quiséssemos manter o Nico, que ainda tem vários anos de contrato conosco, poderíamos ter feito isso, né? Quando foi questionado a ele acerca aí do futuro do Nico. E, cara, ele fala isso. Se quiséssemos manter, mostra que eles já não tão nem mais querendo manter o Nico e ele provavelmente também nem vai ficar, né? Inclusive, ele cita até a contratação do Malbis, que isso poderia ser até vir uma preparação do que está por vir, já que ele faz posições parecidas com a do Nico, né? Então, basicamente, é o seguinte. Se ele faz as mesmas coisas com o Nico, é porque ele provavelmente vai substituir o Nico em um futuro próximo, né? Foram palavras dele aqui que basicamente dão a entender isso. Como a gente bem sabe, o Monezy também é cotado pra ir pra Falcons junto do Nico, né? Por toda aquela sinergia que eles têm e tudo mais. Existe esse rumor. E também foi perguntado pro CEO acerca disso. E sobre o Monezy, a princípio, não é pra ele sair da G2 não, cara. Já que, segundo aí o CEO, o Monezy é um grande coração do projeto. Ele pode ser a vir o grande pilar desse projeto no futuro, quando o Nico sair. Então, não está nos planos ali da G2 tirar ali o Monezy junto do Nico, né? O Nico tá vendido pra Falcons, mas o Monezy ainda não. Os planos pro Monezy na G2 ainda são bem grandes, né? Já que o próprio CEO cita que ele pode vir até a ser o líder desse time. Não sei se tem a ver com o Monezy virar em game líder. Não sei se o Monezy gostaria de fazer isso, né? Mas, cara, sendo sincero, sendo sincero mesmo, Se o Monezy não for pra Falcons junto do Nico, eu acho muito difícil ele ficar na G2, né? Ele já falou várias vezes que tem muita vontade de jogar na Navi e tudo mais. Então, não sei, não sei mesmo, né? Se o Monezy tem interesse de ficar na G2 sem o Nico, nem se ele também tem interesse de ir pra Falcons junto do Nico, né? Bom, a situação ainda tá um pouco delicada, mas sobre o Nico já não tem mais muito o que a gente pode dizer. E realmente parece que ele vai de fato para Falcons. Uma baita de uma burrice, na minha opinião, que eu vou comentar um pouco melhor em um vídeo futuro aqui no canal, tá? Mas é isso, cara. Triste, né? O que vocês acham da ida do Nico pra Falcons, né? E vocês acham que o Monezy vai junto com ele? Ou que vocês acham que ele vai fazer outra coisa? Vamos aí, vamos trocar uma ideia. E o coitado do Monezy tá com a vida agitada tanto dentro quanto fora do servidor também, né? Já que segundo o portal russo Esports, ele teria ali terminado com essa namorada porque ele descobriu uma traição, cara. Inclusive, na festa da Blast, ele foi flagrado tirando foto com uma outra garota, né? Que segundo o Monezy, seu canal do Telegram, era apenas uma fã que pediu pra tirar uma foto com ele lá. Ela veio com um tradutor em russo, né? Pediu... em russo, não, desculpa. Em chinês pra russo. Pediu pra ele tirar uma foto com ele. Mas vamos lá, é, guys. Assim, ó, o cara tá numa situação tanto quanto íntima, né? Não tô querendo dizer nada não, mas, ó, pode ser que ele tenha metido louco, né? Já sobre a traição da sua ex, eu não acredito que eu tô falando disso aqui no canal, mano. É o fofoca mesmo. O fofoca do CS nunca foi tão real. A suspeita da traição teria acontecido porque a moça foi vista ali junto de um outro rapaz em um vídeo numa festa e tal. E depois, no seu canal do Telegram, ela disse que não. Que foi tudo mal entendido, que era apenas um amigo que ela já conhece de muito tempo. Ela não trairia ninguém estando em um relacionamento, né? Que as pessoas podem achar o que bem entenderem. Mas ela não deixou claro se ela está com o Monezy ainda ou não. Essa foto aqui é um pouco estranha. Ele também não falou se tá namorando ainda ou não. Então é isso, né, cara? Tadinho do Monezy ali, ó. Além de ter rumor sobre o seu futuro no CS, tem rumor sobre o seu futuro amoroso, cara? O que vocês acham que tá acontecendo? Meu Deus do céu. E enquanto tudo isso tá rolando lá fora, aqui no Brasil, a tropa do Taco está imparável. Já conseguiu se classificar pra próxima fase aqui do campeonato do CCT. Aqui nesse formato suíço, eles conseguiram passar 3-0, inclusive, né? Não perderam nenhuma MD3 que jogou, cara. E foram partidas bem interessantes, tá? Na sua partida de estreia contra o MIBR Academy, eles venceram aqui por um 3-2 na Inferno. Bem bacana. Depois perderam lá na Mirage, mas venceram na Ancent. Aqui, né, no Round 2, eles venceram novamente aqui o time da Scheiden. Por outro, dois mapas a um, né? Venceram na Inferno. Depois também na Mirage perderam lá na D2. E depois, na partida classificatória, eles derrotaram a Vikings, também por um 2 mapas a um, cara. 3-7 na Dust 2 e 3-5 na Mirage. E é muito bacana a gente ver se projeto dá certo, né, rapaziada? Logo na sua estreia aqui, já conseguiu um 3-0, resultados sólidos. Então, eu acho que é importante, porque eles podem começar a chamar mais atenções de organizações pra contratar o projeto, né? E bem nessa primeira fase aqui, é só o primeiro passo, né? Era o passo mais fácil, por assim dizer. Agora, que na próxima fase do campeonato, que tiver os times mais calibrados, mano, aí vai ser um pouco mais difícil. Mas eu acho que dá, sim, pra gente continuar sonhando com esse time da Tropa do Taco, né? Tá sendo uma estreia bacana. Vocês curtiram aí? Que, inclusive, quem não conseguiu ver as gameplays, cara, meu brother Ale Artes tá postando todas lá no canal dele. Então, pra quem perdeu as MD3, assiste lá, porque é bem legal de ver. E pra gente fechar, vamos continuar aqui no âmbito das fofocas pra falar do perfil oficial do CS2 que atualizou o seu banner no Twitter novamente. E a gente bem sabe que quando o perfil oficial do CS atualiza seu banner é porque vem coisa boa por aí, cara. A última vez que eles brincaram com essas coisas aqui foi justamente quando o CS2 foi anunciado, barra lançado. Então, rapaziada, é o seguinte, né? Eles atualizaram aqui o banner pra isso aqui. É apenas uma textura de chão que muita gente já começou a ficar alvoroçada, né? Muita gente já falando, é a trem, a trem tá voltando, é a trem, meu Deus do céu. E assim, rapaziada, não dá pra gente tirar nenhuma, nenhuma conclusão através aqui de uma foto de um chão, sabe? De um chão concretado. Realmente, lembra um pouquinho o chão da base TR ali da trem? Lembra sim. E lembra também que assistiu o último vídeo que eu postei aqui no canal que eu falei que talvez o mapa possa ter ali um tema chuvoso, né? Um tema molhado. E o chão aqui aparenta estar molhado, corrobora um pouquinho com isso? Corrobora, né? Ainda mais juntando ali que a trem tem, sim, alguns rumores de que está voltando para o CS em um futuro próximo. Pode sim ser a volta finalmente, né, desse mapa pro jogo. Mas, cara, obviamente já começou a rolar zoeira com isso. O Rops aqui no Twitter veio falar que já há algum tempo ele sabe o que significava, né, aquele banner, mas ele não podia falar por conta ali de ser uma parada ali que ele não estava se sentindo confortável para falar sobre, né? O próprio perfil do CS aqui brincou com isso, postou um print da DM aqui do Rops com eles falando que eles estavam dizendo que não era a trem, né? Porque o Rops perguntou se era trem e eles responderam que é um elefante. Aquilo é a textura da pele de um elefante, né? E aí o Rops até brincou que postou a foto dele brincando com o elefante quando ele era mais novo. É assim, cara, é uma zoeira. É uma zoeira, mas, mano, sendo sincero, cara, significa, sim, alguma coisa grande vindo aí. Muito provavelmente a Valve vai continuar atualizando esse banner com os próximos dias aqui, cara. E a gente vai ver, né, o que de fato vai acontecer. Pode ser a trem? Pode, mas, mano, difícil, difícil. O que vocês acham? Vocês acham que é a trem? Se amanhã eles atualizarem, colocarem aqui alguma coisa, tipo um container, alguma coisa do tipo, aí vai dar muito na cara, né? Bom, vamos ver, vamos ver o que o futuro nos reserva. Agora nós entramos na reta final do ano para os campeonatos, só resta o RMR e o Major pra gente. A gente tem praticamente uma semaninha pro RMR chegarem, então essa semana vai ter os vídeos aqui especiais. E eu decidi fazer aqui vídeos agrupando times, porque, rapaziada, se eu fosse fazer um vídeo pra cada time brasileiro que tá despontando o campeonato, Assim, eu ia ter que gravar muito vídeo e um outro problema é que tem vídeos que eu gravaria que não daria muito público, né? Tem times que chamam menos atenção, então eu achei mais interessante fazer aqui agrupamentos de times. Vai ter um vídeo pra gente falar dos times que não tem nenhuma chance, o vídeo dos times que podem surpreender e os times que a gente já tem certeza que vão conseguir passar. E junto disso eu também vou englobar os times ali sem ser brasileiros, né? Vou fazer uma parada bem mais ali completa sobre o RMR e logo em seguida também vai ter a nossa prévia do campeonato. Já que o campeonato acontece na semana que vem lá pra quarta-feira que vem, então o tempo é curto. E esse campeonato promete ser bem interessante, né? E com certeza teremos vídeo aqui de cobertura desse campeonato. Porra, mano, o RMR vai ser legal. E sobre as notícias de hoje, o que vocês acharam, rapaziada, sobre tudo que eu trouxe aqui no vídeo pra vocês? Eu trouxe bastante coisa interessante hoje, né? Então vamos trocar uma ideia sobre tudo aqui embaixo. Se vocês curtiram o conteúdo, não esquece aqui de dar um likezão. Também não esquece de se inscrever pra não perder nenhum dos próximos conteúdos que eu vou trazer. Também não esquece de dar aquela compartilhada no vídeo com os amigos das redes sociais, é muito importante pro crescimento do canal. E a gente então se vê num próximo vídeo. Até lá, valeu, falou e fui!